Já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador, que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo o grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente, que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre esperança, a alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com o seu louvor perfume o meu trono dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caindo, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao castigo, que aclare a mente, que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre esperança, a alma angustiada. Eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre esperança, a alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao castigo, que aclare a mente, que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre esperança, a alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras. Obrigado.